Você é apaixonado por design, quer dar uma casa bem decorada ou é apenas curioso? Então acesse o nosso blog e entre lá no nosso site e confira os produtos. Lá você vai descobrir o porquê a Casa Amos foi feita. Ela é famosa porque depois da Segunda Guerra Mundial, o Casa Amos descobriu formas de fazer uma nova casa, novos móveis que se adequassem ao orçamento das pessoas que estavam precisando naquela época. Lá você vai saber sobre história, sobre arte, sobre móveis, sobre cadeias.